Bora! Agora é God, hein! Agora é God, hein! Agora é God, hein! Agora é God, hein! É God! É God! É God, porra! Meu Deus! Boa! Nossa senhora! Porra! Que decepção! Ah, mentira! É controle? É controle, velho! Vai a merda! Ah, cara! Meu amor de Deus! Ah, mano! Ah, não! Não fala isso comigo, não, cara! Ah, mano! Que trollada, velho! Que trollada absurda, irmão! Puta, que troll, mano! Os caras estão vendo isso, mano! Não, mostra mais coisas! Pera, vai mostrar mais coisas! Calma, calma, calma! Às vezes, é a única maneira para proteger os que a gente ama! Eita porra! Meu Deus! Que isso? Eu te conheço. Libertou o Tyr, porra! O que você quer de mim? Olha essa cinemática, irmão! Meu Deus do céu! Olha essa luta, velho! Olha o Tyr carregando! Olha o Tyr carregando, bicho, velho! Eu te conheço! Você tá bem, kratos? Tudo isso na sua mão… Ih! O Tyr? O Tyr, velho, o Tyr apareceu! O que é que você não me falou? Eu não posso falar com isso, mas eu só preciso que você me confie. Nós seguimos a sua espelha, mas você não acredita nisso? Mas, ainda, eu segui. Porque tudo que importa é que você é seguro. Mas isso não é tudo que importa. Porque você não vai me ajudar... Olha lá as Valkyrias, porra! Duas ao mesmo tempo, tá porra? Mano! Olha esse bicho, velho! Meu Deus do céu! Nossa, olha que bicho louco, velho! Ah, esses aí são os Reinhardt, os renascidos. Nossa senhora, velho! Olha essa criatura, o que é isso, maluco? Você não importa nada além de você, além do monstro que matou sem por causa. Meu Jesus amado! Olha o Fenrir! Ah, não, não é! Não é, Skull & Hatch! Skull & Hatch! Olha lá, velho, que animal! Maluco, tu tá me doando, velho. Que isso, cara? Meu Deus do céu, cara! Que isso, velho? Mano, quantos bichos que eles já mostraram até agora? Tá gigantesco! Olha lá, o tiro é brother, o tiro é brother. Vai, come o Thor, porra! De dor! Come o Thor de porrada! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que que esses caras fizeram? Meu Deus! Acabou o evento? Acabou, né? Acabou! Meu Deus! Cara, eu tô emocionado, sério! Velho!